Oi pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou trazendo uma nova super dica aí pra vocês depois que eu coloquei isso aqui nessa plantinha olha só como é que ela explodiu de dar flores, pessoal é isso mesmo e isso aqui, pelos testes que eu fiz ele não vai fazer somente esse tipo de flor produzir não ele faz qualquer flor aí florescer e explodir de dar flores mas atenção, você não pode usar isso aqui em orquídeas não, ok? não pode ser usado em orquídeas vou passar aqui pra vocês a receitinha básica e você vai ter excelentes resultados aí então desde já, se você gostar do vídeo deixe o like aí compartilhe com todo mundo que você sabe que gosta de flores pois eu tenho certeza que eles vão te agradecer demais pois isso aqui é uma bomba pras suas plantinhas aí explodirem de dar flores, beleza? então, vamos lá, chega de enrolação pessoal, como eu falei pra vocês essa plantinha aqui não estava dando flores antes aí o que eu fiz? eu fiz alguns testes aqui em casa e coloquei esse produtinho aqui o que tem nesse produtinho aqui? pessoal, fósforo, cálcio, magnésio, mobilênio tem diversos outros nutrientes aí e é uma coisa super simples que você encontra em qualquer lugar qualquer receitinha tem que tomar muito cuidado, pessoal não use ele pra orquídeas não, ok? só dar uma atenção de novo aí pro pessoal não temar em colocar em orquídeas não o que você vai fazer? você vai usar aqui, ó uma medida de água isso aqui é o copo de requeijão, viu pessoal? só pra ficar padrão aí pra todos vocês aí usar essa medida aqui no copo de requeijão vai pegar uma pontinha da faca assim, ó e vai misturar na água ah, Márcia, você tá brincando que é só isso pessoal sensacional aí o que você vai fazer? você vai aplicar em toda a raiz da sua planta ok? aplicar toda a raiz da sua planta aí e você tem que fazer isso aqui de 15 em 15 dias não é bom fazer antes não, ok? então aqui eu apliquei em todas as raízes todas as vertentes aqui da minha plantinha lembrando que a minha aqui tá plantada nesse marmitexinho aqui mas ela não precisa estar plantada em marmitex não beleza, pessoal? porque eu tenho bastante desse potinho aqui em casa aqui então o que é esse carinha aqui, pessoal? esse carinha aqui, ele não é pra isso esse aqui é o Forte Frutas que eu já até comentei aí pra vocês vou deixar um link na descrição do vídeo aí pra quem quiser ver como que é o adubo pra vocês não ficarem na dúvida não esse cara aqui, pessoal eu já comentei pra vocês que ele ajuda muito a segurar e a brotar as flores por que que isso acontece? ele é muito rico aí, pessoal em fósforo e potássio por isso que ele faz dar esse vigor à sua planta também e além disso ele vai ajudar no crescimento da sua planta aí então a sua planta vai se desenvolver muito mais então, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo essa dica aqui funciona faça o teste aí deixe nos comentários pra mim pois esse aqui vai ajudar muita gente compartilhe com quem tem flores aí em casa pois vai adorar porque é garantido, pessoal então, aquele abraço pra vocês ótimo final de semana fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau